Fala meu povo e minha pova, quanto ganha tube na área começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje o canal que a gente vai analisar é o canal aqui do cantinho da sol Tuti e Bia, vamos estar falando para vocês aqui sobre os últimos vídeos, o primeiro vídeo postado o valor mínimo estimado e o máximo estimado com base no CPM e no RPM oferecido pelo site social blaze, beleza? Vamos começar aqui já pelo vídeo mais recente, foi esse daqui a um dia fomos a cidade vizinha ver os preços dos eletrodomésticos, faz um dia que foi postado contando com 7.700 visualizações o vídeo mais antigo aqui do canal do cantinho da sol Tuti e Bia, é brincando com meus dogs há 6 anos atrás aí com 419 visualizações bom, eu posso falar mais para vocês aqui que até o presente momento o cantinho da sol Tuti e Bia tem aí 22.600 inscritos e está com um total aí de 928 vídeos, beleza? vamos lá para o Social Blade agora para a gente estar fazendo a análise aqui detalhada para vocês mas desde já peço para que você se inscreva se não for inscrito peço para que deixe seu like aqui se ainda não deixou e compartilhe esse vídeo aqui se você quiser compartilhar com o próximo aí a análise desse canal e para você que quer ter um canal aqui no YouTube, deixe aqui nos comentários se você já tem um canal, o que falta para você conseguir monetizar se você consegue ter boas views, o que você está fazendo de errado, qual a sua dúvida que a gente também do Contra o Ganha Tudo vai começar a estar te ajudando, tá? totalmente grátis, totalmente sem pedir nada em troca vale aí do seu coração, beleza? vamos lá bom, ganho mínimo que está aqui na casa dos 16 dólares vamos colocar aqui no nosso conversor baseado no CPM e RPM aqui do canal da TUT sombio 16 dólares dá um valor aí, um total de 87 reais e 81 centavos o valor máximo aqui está na casa dos 252 dólares vamos colocar aqui também 252 dólares para a gente ver aqui e dá um total de 1.382 reais e 95 centavos bom galera, essa foi a análise aqui do canal do Cantinho da Sol TUT e Bia eu espero que vocês tenham curtido e deixe aí nos comentários o seu youtuber favorito para estar sabendo quanto é que ele ganha que assim que der e logo, logo a gente faz um vídeo para vocês, beleza? se quiser ter vídeos exclusivos e acesso também a promoções exclusivas aqui do canal você clica aí no botão seja membro para estar virando membro aqui no nosso canal e só você vai ter essas vantagens exclusivas que eu estou falando poderia ser um vídeo só para você você teria vídeos somente para você semanalmente e é isso fiquem todos com Deus um abraço forte valeu fui 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 Fui